Olá, começando o Diálogo Jovem Pão, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre saúde, a varíola dos macacos e a Covid-19. A OMS está preocupada com o avanço da varíola dos macacos e faz um alerta em relação ao Brasil. No entanto, quais as chances de um avanço da doença considerada menos transmissível do que o coronavírus? Em São Paulo, a Secretaria da Saúde quer obter vacinas para evitar o avanço. E a pandemia? Será que ainda falta muito para a OMS decretar o fim da emergência? Assuntos para o Diálogo Jovem Pão. Bom, a gente recebe o secretário estadual da Saúde aqui de São Paulo, o doutor Jean Gorenstein. Doutor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pão para explicar ao nosso público sobre esses temas importantes, não só o coronavírus, mas também a varíola dos macacos. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Um abraço. Olha, eu agradeço muito a você, Tiago, e a prestação de serviços que a Jovem Pão tem sempre na sua história, no seu legado, levando realmente as histórias e informações muito corretas, fazendo com que a população também possa entender e se proteger. Perfeito. Bom, doutor, claro que depois de dois anos de pandemia, a gente tem essa informação sobre a varíola dos macacos. A OMS, inclusive, nos últimos dias avaliou a situação no Brasil como uma situação preocupante, mas então didaticamente para explicar para o nosso público. Obviamente que a gente tem na cabeça ainda o coronavírus, mas a discussão sobre a varíola dos macacos. Qual é realmente a preocupação, o que nós devemos fazer e quais são os riscos de um avanço, na verdade, dessa doença aqui no Brasil? O que nós vimos na varíola dos macacos, que houve um aumento, elevação de número de casos, especialmente na Europa, Estados Unidos, mas com uma rápida progressão dela para 75 países no mundo. Hoje são mais de 16 mil casos, mas o que chama muito a atenção é que na sua maioria, não disse todos, mas a maioria são homens que fazem sexo com homens e têm multiplicidade de parceiros. Isso faz com que a transmissão desse vírus que ocorre por contato próximo, seja por gotículas de saliva ou contato direto com essas lesões, que são pequenas bolhas que se espalham por todo o corpo, em maior ou menor quantidade, são as causadoras da transmissão. Dessa maneira, nessa semana, a Organização Mundial de Saúde entendeu que colocar essa doença como uma emergência em saúde global faz com que todas as políticas de saúde e de proteção sejam estabelecidas de forma uníssona em todo o mundo. que a proteção daquelas populações muito mais vulneráveis, com acesso à informação e orientação, especialmente homens que façam sexo com homens, possam ser também feitas de forma muito presente, não preconceituosa e estigmatizante, mas no cunho de proteção dessa população. E, por outro lado, desenvolver a possibilidade de hoje nós termos vacinas como forma de bloqueio da progressão da doença, instituir pesquisas para tratamentos e é dessa maneira que está sendo feito no próprio Brasil. Nós já temos vários institutos, seja especialmente o Instituto Emílio Ribas, seja o Hospital das Clínicas, seja o CRT, que é o nosso centro de referência e tratamento de AIDS, também fazendo as suas pesquisas para que nós possamos saber quais serão as estratégias que nós poderíamos usar também como tratamento. Hoje, para se ter uma ideia, nós temos 741 casos aqui em São Paulo, a maioria deles, 614, estão no município de São Paulo ou grande São Paulo, nessas regiões, municípios próximos a São Paulo e, portanto, se devem às estratégias de informação que vêm sendo instituídas. Tanto as vigilâncias municipais quanto estaduais fazem a identificação dos casos com confirmação, mas, enquanto isso, essas pessoas são colocadas em isolamento. Isolamento esse que persiste por três semanas. E todos os contactantes íntimos, quem são os contactantes íntimos? São aqueles que tiveram contato nos últimos sete dias, quatro horas consecutivas com essas pessoas ou um contato mais íntimo, fazendo, então, com que essas sejam avaliadas e acompanhadas em quarentena. Ou seja, enquanto nós aguardamos a evolução clínica para definição também se foram ou não infectadas. Então, dessa maneira, nós estamos, sim, fazendo um papel muito importante de controle e diagnóstico. Nós temos bases de diagnóstico que são estabelecidas, seja pelo Instituto Adolfo Lutz, seja pelo Instituto de Medicina Tropical, dando rapidez, celeridade ao nosso processo de diagnóstico e afastando a possibilidade de se tratar, por exemplo, de outros vírus. Por exemplo, família herpes, que podem causar lesões de pele muito proximamente parecidas. Por outro lado, nós precisamos avançar na questão das vacinas. Hoje, nós temos uma vacina disponibilizada por uma indústria na Dinamarca. Ela não é específica para o vírus da varíola dos macacos, mas ele tem uma resposta que nós chamamos cruzada, tanto para a varíola humana quanto para a varíola dos macacos. Então, dessa maneira, o próprio Ministério já vem em negociação para aquisição de doses da vacina. Qual foi a resposta? Nós não temos capacidade, eles não temos capacidade de produção de mais vacinas. E, por isso, o governador Rodrigo Garcia autorizou para que o Instituto Butantan fizesse tratativas no sentido de trazer a matriz desse vírus, o que nós chamamos de transferência de tecnologia, para que aí sim nós possamos produzir aqui no Brasil, no Instituto Butantan e São Paulo, em larga escala, protegendo não só São Paulo como o Brasil, mas também o próprio mundo com quantitativos de doses muito maiores. Sim, o secretário Jean, o senhor recentemente entrevista aqui a Jovem Pan, o Jornal da Manhã, inclusive, disse que o nome varíola dos macacos é um nome que seria equivocado porque não vem dos macacos. E qual que é a real preocupação? Qual é a real preocupação de que nós tenhamos uma proliferação muito grande dessa doença? E quais as diferenças da varíola comum, vamos dizer assim? Na verdade, é um vírus da própria família da varíola, não obrigatoriamente comprometendo os macacos, mas foram identificados em alguns macacos que chegaram na região da Europa já há várias décadas, mas que tem, lógico, um diferencial especialmente relacionado à gravidade de doença. A varíola humana era uma condição viral muito mais grave, com risco muito maior de mortes. Só para se ter uma ideia, dos 16 mil casos, no mundo, apenas cinco evoluíram, infelizmente, de forma fatal. Mas todos eles tinham algum problema na sua imunidade, portanto, justificando uma evolução mais desfavorável. Mas por que a ótica? Por que olhar de uma forma diferente? Porque a forma de disseminação, a velocidade de propagação, ela acabou sendo muito maior do que aquilo que os próprios especialistas aguardavam. Por isso, a necessidade, a celeridade de fazer as orientações passíveis e compatíveis, mas também dar celeridade ao processo de produção de vacinas, garantindo, dessa forma, um bloqueio para a varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox. E, secretário, como se evita? Qual é a precaução, já que não temos a vacina ainda? Qual a precaução que as pessoas devem fazer para evitar esse contágio? A gente já está num momento da própria pandemia em que não estamos mais usando máscaras, nem mesmo em ambientes internos, ambientes fechados, apenas no transporte público, por exemplo, aqui em São Paulo. O que a pessoa deve fazer para evitar isso? O que nós temos que entender é que a varíola dos macacos, ela tem uma evolução inicial de um quadro viral comum, como qualquer outra doença viral. febre, dor no corpo, dor nas juntas, sem sintomas respiratórios, para que a gente pudesse pensar em gripe, resfriado comum ou até mesmo na própria COVID. Portanto, são sinais que nós chamamos, ou sintomas, inespecíficos. Não são específicos para nenhuma doença. Por outro lado, a partir do terceiro ao quinto dia, existe a ocorrência de algumas vesículas. Elas são muito maiores, quase pequenas bolhas, maiores do que aquelas lesõezinhas, aquelas bolinhas de herpes. E, portanto, é nesse momento que as pessoas acabam procurando os serviços de saúde. E ali é instituído o diagnóstico. O diagnóstico é instituído de uma forma com que haja uma retirada desse conteúdo líquido dessas vesículas e estudado através do PCR. Aquele PCR que a gente fazia para a COVID, mas um PCR voltado para o vírus da varíola dos macacos. Então, eu amplio o material genético e identifico se se trata ou não deste vírus. E, dessa maneira, confirmando um diagnóstico até então suspeito. Portanto, quais são as formas de transmissão? Naquele período que nós temos, que é um período que tem manifestações que são comuns a todos os quadros virais, ocorre a disseminação por gotículas de saliva. Ora, qual é a diferença do COVID na sua transmissão e das gotículas de saliva transmitidas pelo Mockei Pox? Porque quando eu tenho partículas muito mais leves, como são os aerosóis, elas se propagam muito mais e se propagam à distância. Por isso, a gente sempre falava, olha, um metro e meio de distância das pessoas é fundamental além das máscaras. Mas aqui não. As gotículas, elas são gotinhas mais pesadas e elas acabam caindo ao chão. Só vão ter risco de contaminação pessoas que tiveram contato muito próximo, através de beijo ou uma fala muito próxima de um com o outro, mas, ao mesmo tempo, um compartilhamento de talheres, de copos e, ao mesmo tempo, naquela segunda fase, onde existe a presença das lesões, a disseminação ocorre por contato direto dessas lesões. Por isso, o contato íntimo acaba sendo maior. Ela não é uma doença sexualmente transmissível, mas pelo contato próximo entre as pessoas, ela acaba, incluindo aí o contato sexual, ela acaba, sim, sendo um problema. Por isso, os cuidados que devem ser feitos, principalmente hoje, em populações, como disse, mais vulneráveis de homens, façam sexo com homens que têm prevalência maior, devem procurar manter uma redução do número de parceiros, procurando, sim, avaliar se não há e não existe a presença de nenhuma lesão bolhosa ou vesicular, como disse, aparente, mas, ao mesmo tempo, numa fase anterior, não ter e não compartilhar garfos, palheres, roupas, evitando-se, dessa forma, alguma transmissão. Mas, como disse, não é apenas presente neste grupo em questão. Então, todos devem manter essas mesmas precauções. Lembrando, como você mesmo disse, que a máscara, ela não faz mais parte, principalmente para ambientes externos, ou para contatos realmente mais próximos, como nunca existiu. Então, fiquem atentos aos sintomas. Nos primeiros sintomas, especialmente no surgimento das lesões, procure um profissional médico, para que ele possa consagrar o diagnóstico, estabelecer a realização de exames, e também definir a necessidade de um isolamento para proteção, não só das pessoas em torno, como disse, do seu ambiente social, familiar e profissional, mas também da própria comunidade. Doutor G, agora a gente tem o secretário estadual da Saúde aqui de São Paulo. Bom, doutor, agora falando sobre a pandemia, né? Desde o início da pandemia, a gente se fala muito aqui na Jovem Pan, antes mesmo de assumir o cargo na Secretaria de Saúde, e como um profissional, como infectologista, que leitura que a gente pode fazer sobre esse momento da pandemia? Muito se fala das novas cepas, nós temos algumas derivações ainda da Ômicron. O senhor acha que a OMS pode em breve decretar o fim da pandemia, ou ainda vamos conviver, pelo menos com essa nomenclatura, por um certo tempo? O grande problema, Tiago, é que, a despeito do Brasil ser um grande vacinador, São Paulo atingiu as suas metas com mais de 95% da sua população, idealmente vacinada com duas doses de vacinas, de imunizantes, isso a partir já de cinco anos, essa não é a realidade de muitos estados, mas especialmente de países, muitos países, mais de 80% do mundo, infelizmente, não está vacinando. E dessa forma, o surgimento de novas variantes é normal, é comum e esperado. Então, vai ser muito frequente a ocorrência de novas cepas e pela globalização, pela facilitação de deslocamento de um continente para o outro, de uma celeridade, seja por navio, seja por avião, nós vamos ter, sim, a circulação de novas cepas. Por isso a importância da vacinação. A vacinação, ela tem como objetivo diminuir os riscos de formas graves e fatais. Formas graves que necessitem internação hospitalar. Nós tivemos, na última semana epidemiológica, já queda em 16% do número de casos, 19,5% no número de internações. Internações mostram exatamente o momento atual da circulação do vírus e o controle do impacto disso sobre a população. E dessa maneira, nós entendemos que é a vacina. Reforços com terceira dose, reforços com quarta dose e a ampliação de grupos e cenários etários é que vão permitir uma maior proteção da nossa população. Para isso, nós precisamos de vacinas. É o que está acontecendo agora. O Ministério ainda não inseriu de forma tácita, objetiva, a vacina do Butantan no Programa Nacional de Imunização, mas nós não podemos aguardar. Existem crianças morrendo com essa faixa etária e que poderiam estar protegidas com a vacina. Nós recebemos a orientação do governador, Rodrigo Garcia, que é extremamente sensível essas causas da saúde e ele novamente autorizou uma tratativa do Instituto Butantan com a Sinovac na China para aquisição de 8 milhões de doses de IFAS para que dessa maneira possamos produzir aqui em São Paulo, no Instituto Butantan, 10 milhões de doses da vacina. E aí sim, com o dispositivo e a disponibilidade de vacinas, teremos a possibilidade de vacinar muito mais gente, especialmente essas crianças. Claro. Doutor Jean, a grande preocupação ainda é com o avanço da doença, não só no Brasil, mas também em todo o planeta, mas eu pergunto, professor, em relação à forma como as pessoas continuam lidando com a pandemia. A gente teve uma discussão muito grande sobre eficácia de vacinas, os grupos contra vacinas, que sempre existiram, mas que surgiram ainda mais com força nessa pandemia. Eu pergunto, o senhor como infectologista, o senhor acha que essa fase já foi esperada, que o senhor mesmo diz que o Brasil vacinou e vacina muito bem, mas claro que a gente precisa continuar orientando as pessoas. Nós precisamos trazer exatamente essa discussão da necessidade de vacinas. Mas isso já não era prerrogativa de problemas para a Covid. Antes disso, nós já tínhamos dificuldade em vacinar, seja para vacinas do sarampo, seja vacinas para polimilite, e dessa forma, um grande risco de nova ocorrência de uma doença que estaria totalmente erradicada no nosso meio, como, por exemplo, a própria poli. E que deve e pode ser prevenida com vacina. Nós precisamos estimular campanhas de proteção para a população, fazendo com que pais e responsáveis entendam a necessidade de proteger os seus filhos através da vacinação, uma vez que, de novo, o mundo passa por um grande caos, especialmente a Europa, com guerras, com trânsito de refugiados de um lado para o outro, com planos de vacinação que não eram exigidos, sejam na Ásia, sejam no Oriente Médio, especialmente Líbano, Israel, e também o leste europeu. Então, a ocorrência de novos vírus e circulação deles pelo mundo é muito alta. Então, é por isso que nós temos que continuar estimulando, conscientizando as pessoas. Mas, a despeito disso, o exemplo maior foi o que nós vimos aqui em São Paulo. Nós temos mais de 95% da nossa população com duas doses da vacina. Então, mostrando que, a despeito das informações inverídicas, que não dão colaboração e não fazem colaboração à saúde pública, as pessoas querem vacinar. Elas entendem que arregaçar as suas mangas fazem sim, e receber o imunizante é a melhor forma de se proteger e proteger os seus filhos, netos e afiliados. Secretário, qual é o perfil hoje da vítima do coronavírus? Porque a gente tem muita memória do que nós vivemos lá em 2020, ainda sem vacina, depois toda aquela tragédia que a gente viu em Manaus. Mas, hoje, o perfil da pessoa que morre é uma pessoa com comorbidade e uma pessoa que também não tem vacina, é isso? A primeira questão que eu acho que a gente tem que definir que, para qualquer vacina, independente se é para vírus, para bactéria, é que nós temos uma proteção de 96%, 97% da maioria dessas vacinas. O objetivo é acima de 90%, mas essas vacinas não protegem integralmente a todos, 100% estarão protegidos, porque dependem de uma coisa que nós chamamos resposta individual, especialmente aquelas pessoas que têm algum problema na sua imunidade, especialmente idosos que têm o que nós chamamos imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico, naturalmente podem não responder adequadamente. E não importa se você vai dar 4, 5, 6 ou 10 doses de vacina, ela não iria responder nem com essas 10 doses de vacina, para qualquer coisa, inclusive para a gripe. E, dessa maneira, são esses grupos, especialmente com idades muito mais avançadas, e é interessante quando a gente vai olhar aqueles idosos que internavam com 70 anos, 68 anos, hoje nós temos idosos de 80, 82 anos. Nós progredimos 10 anos em termos de comprometimento de formas que necessitem internações hostelares. Mas é interessante, muitos desses são internados de forma que nós chamamos preemptiva, antes que agravem sua condição clínica, exatamente pelo histórico de doenças, de comorbidades e também pela própria idade. Mas, aqueles que evoluem mal, ou não têm, na sua grande maioria, o ciclo vacinal completo, e aí a gente entende que a terceira e quartas doses são fundamentais, especialmente para as variantes, mas também aqueles que apresentam comorbidades, que descompensam problemas cardíacos, que descompensam problemas pulmonares e, infelizmente, acabam sucumbindo. Mas, sem dúvida alguma, o impacto da vacinação protegeu muitos, muitos, inclusive, grande parte dos idosos. E foi isso, sim, que permitiu o avanço da vida próxima da normal, permitindo que as pessoas retomassem a sua vida comercial, familiar, social. Mas, de toda forma, a proteção é algo que nós temos que ter sempre atenção. e identificar aquelas pessoas que não tomaram, nós temos ainda faltosos em segunda dose, temos faltosos em terceira e quarta doses. Então, essas pessoas devem, sim, estar atentos, se imunizarem, receberem a vacinação, para que aí, sim, estejam adequadamente protegidos. Doutor, o senhor está falando aí das doses, né? O senhor acha que quem tomou hoje a quarta dose, que não tem o quadro de comorbidade, mas também vai seguindo todas as orientações, não só do governo aqui de São Paulo, da Secretaria, mas do Ministério da Saúde também. O senhor acha que a cada seis meses, deveremos complementar e ter uma dose de reforço, ou ainda é cedo? Nós entendemos que, assim como outros vírus respiratórios, como o próprio vírus da gripe, a realização de novas campanhas anuais seja fundamental. Importante a gente lembrar que essas quatro doses foram necessárias para que nós otimizássemos a produção de anticorpos. Essa otimização tem um nome técnico chamado Buster Vacinal. Eu dou a primeira dose, eu exponho o meu sistema imunológico a produzir os anticorpos contra o vírus. À medida que eu dou a segunda dose, esses anticorpos sobem ainda mais. Mas o que se percebeu? Que ao longo dos meses, esse nível de anticorpos tendia a cair e com isso deixavam as pessoas desprotegidas, especialmente contra as variantes, as novas variantes. E dessa maneira, usar a terceira e a quarta dose reforçava essa produção de anticorpos e mantinha por um período mais prolongado essa proteção. É por isso que anualmente esse reforço, esse Buster, deve ser realizado. E aí a gente já não vai mais dizer é a quinta dose, é a sexta dose, mas um programa anual de reforço vacinal, como é feito anualmente, por exemplo, com relação à própria gripe. Doutor, temos alguns minutinhos ainda para encerrar nossa conversa. Eu pergunto em relação a medicamentos orais, porque houve muita polêmica no começo da pandemia, principalmente, mas alguns medicamentos já foram, inclusive, aprovados para se usar em alguns casos, em casos específicos. O senhor acha que isso ainda vai evoluir mais ou nós temos que orientar as pessoas ainda, principalmente, a vacina é o principal caminho para o combate ao coronavírus? Bom, nós tivemos a liberação desses medicamentos orais de proteção, de prevenção na evolução de doenças, principalmente para aqueles que tiveram e acabaram tendo contato com pessoas com Covid nas últimas 72 horas. Estamos aguardando a liberação da Conitec e até para definir quais serão as prerrogativas disso, de estender a disponibilidade dessas medicações para o sistema único de saúde. Por enquanto, nós não temos nenhuma liberação formal, como disse, da própria Conitec até o momento. Mas, nós entendemos que estar imunizado, isso nos ajuda a proteger-se de uma forma bastante importante. Mas, aqueles que ainda têm problemas na sua imunidade, que são idosos, principalmente aqueles acima de 70 anos, 80, 90, são pessoas que devem ainda se manter em máscara, em ambientes fechados, mal ventilados e aglomerados. E aí, se inclui também gestantes e puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. E por que a gestante e a puérpera? Porque, naturalmente, elas têm uma redução da sua imunidade em decorrência da gravidez, para que elas não desenvolvam nenhuma ação contra o bebezinho, que é algo estranho para o organismo dela. Então, por isso, essas pessoas devem ainda se manter em máscaras nesses ambientes, especialmente em concomitância com a vacinação. E lembrando que a obrigatoriedade de máscaras ainda se mantém tanto para o transporte público, quanto em locais de saúde, sejam prontos-socorros, unidades básicas e hospitais para garantir que as pessoas não sejam ali infectadas. Secretário, olha, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, pela atenção, pela forma como o senhor sempre atende com muita gentileza a Jovem Pan. Um bom trabalho, voltaremos a nos falar. Um abração. Muito obrigado, Tiago. É sempre um prazer conversar com você e com todos os telespectadores e ouvintes da Rádio Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, conversamos com o secretário estadual da Saúde aqui de São Paulo, o doutor Jean Gorenstein, falando sobre o coronavírus e também a varíola dos macacos. A você, muito obrigado pela audiência. Continue com a nossa programação. Um abraço.